Esta é a terceira edição do Feirão do Emprego e Empreendedorismo de Mauá. Foram oferecidas mais de 2.500 vagas em 50 empresas da região do ABC e da capital paulista. Haviam vagas para auxiliar de produção, motorista, ferramenteiro, entre outras. A Tamires está à procura de uma oportunidade como controladora de acesso. Já a Josefa quer entrar no mercado de trabalho formal após anos se dedicando à família. Hoje eu estou com bastante esperança, porque tem bastante vaga pelo jeito, né? Já faz uns 11 anos. 11 anos? É, que eu estou desempregada. Como você está procurando, deixou de procurar em algum momento? Estava procurando, né? Mas só que, assim, exigia o currículo, o estudo. E agora eu estou estudando. Eu estou aberto mesmo nas possibilidades. Acho que eu estou mais para... Mais um... para atendente, essas coisas, assim, um pouco mais para baixo, assim. Estou tentando mudar de área, na verdade. Hoje eu sou balconista de padaria. Você quer trabalhar com a mãe? Ah, eu queria sair, né? Auxiliar de produção, alguma coisa assim. Todos os feirões nós temos mais de 2.000 vagas oferecidas. Às vezes estão com 2.746 vagas, com 50 empresas participando, com várias áreas aí que a pessoa pode ter a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Esse evento traz também a oportunidade do próprio poder público entender a necessidade das empresas. As empresas que estão aqui nesse feirão, as agências, desenharam o perfil dos candidatos, as funções que mais faltam no mercado de trabalho. E, às vezes, não conseguem encontrar isso entre o público desempregado. Além das oportunidades de emprego, o Feirão, em parceria com instituições de ensino, também oferece qualificação profissional e formação para o empreendedorismo. Isso garante que os candidatos aumentem suas chances de sair do evento empregados. Oferecemos seis cursos. Nós temos os cursos na área, é tudo superior e são cursos gratuitos. Com duração de três anos, se forma tecnólogo, o mercado de trabalho é excelente aqui em Mauá. Nós entendemos que é uma política pública importante e ela tem que ser permanente. Então, desde o início do nosso mandato aqui na cidade de Mauá, o nosso prefeito nos orientou a buscar parcerias com as instituições de ensino, principalmente a que faz oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, para poder estabelecer parcerias, para ofertar para os munícipes oportunidades de capacitação profissional gratuita. Para ampliar a chance das pessoas na busca pela vaga desejada, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Mauá também criou um canal no WhatsApp com notificações sobre a criação de novas vagas na região. As vagas que não são aqui preenchidas, elas ficam disponibilizadas na nossa Secretaria de Trabalho e Renda e no nosso site da Prefeitura. As pessoas estão vindo aqui hoje para procurar essa oportunidade, mas elas continuarão essas vagas que não foram preenchidas no nosso site. Para o desenvolvimento da região de forma geral, esse encontro consegue dar um pulo, um salto na qualidade dessa conexão, para atender as necessidades, tanto dos empregados como das empresas.